Tu acha, Rodrigo, pelo que você já estudou, tudo que tu já viu, toda a tua experiência e tal, existe uma máxima que a gente repete-se o tempo inteiro, que é o lance de que, porra, os políticos estão envolvidos, tem um bagulho em cima que ajuda isso tudo e mantém essa parada viva. Isso é uma pira ou tu acha que... Não, camarada, não é. Não é. Brasil atual, oito dias, o Lula indicou a ministra Daniele Vaguinho para o Ministério do Turismo. A polícia do Rio de Janeiro investiga há mais de 15 anos o envolvimento do Jura, que é um miliciano assassino, que foi condenado a 20 anos de cadeia, com a Prefeitura de Belforrocho. Investigação policial. Fato. Então, é evidente que, para combater a milícia no Rio de Janeiro, eu não posso admitir um ministério do governo Lula, uma ministra que tenha qualquer tipo de ligação com o miliciano. Qualquer tipo. Não estou dizendo que ela é criminosa. Não sou equivocado de eu afirmar isso aqui. Mas ela tem relação. O Jura, o miliciano, condenado, apoiou a candidatura dela. Então, meu amigo, é evidente que tem um link da política. Eu estou cansado de ver, por exemplo, políticos, inclusive distribuir dinheiro na favela. Lá na Vila Olímpica da Mangueira, eu já vi o cara chegar. Agora, deixa eu fazer uma justiça aqui também. Eu falei da Daniele Vaguinho e do Jura. Vamos lá. Eu tenho que falar de novo do Adriano, morto pelo BOP da Bahia, pistoleiro de aluguel, escritório do crime, a esposa do Adriano, a ex-mulher do Adriano, e a mãe do Adriano trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, eu tenho que fazer. Já que eu falei aqui, eu sei que vou apanhar, vou me chamar de comunista e tal, mas eu tenho que fazer. Eu não admito nem o Lula ter uma ministra do turismo com qualquer tipo de vínculo, qualquer tipo de vínculo. E também não admito um senador do Rio de Janeiro, filho do presidente da República, empregar no seu gabinete a mãe e a ex-mulher de um pistoleiro de aluguel. Então, realmente, o nosso problema... Concorda comigo nisso ou não? Concordo pra caralho, 100%. Quem discorda é maluco, inclusive. Mas, assim, eu acho que o nosso problema, cara, não sei se tem solução, cara. Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro, esse já meio que fudeu. Ali eu acho que fudeu. Pô, vagabundo roubar celular de fuzil é muita coisa, tá ligado? Isso aí, no Brasil, que eu saiba, só tem o Rio de Janeiro. Vagabundo roubar celular de fuzil no ponto de ônibus da faxineira. A mulher tá indo pra trabalhar de serviços gerais, quatro da manhã, para uma Hilux, que custa 200 mil reais, um bandido de fuzil, o fuzil custa 50 mil, e ele rouba um celular. Olha que loucura, meu irmão. É uma loucura. E tem gente que diz, tem político brasileiro que diz que rouba de celular deveria poder... É autorizado, né? Tem gente que fala isso aí. O Lula falou essa porra. O Lula disse isso claramente, meu irmão. Não pode, meu irmão. Não pode. O Rio de Janeiro... Se a gente... Nós estamos vivendo um momento interessante no Brasil. O STF tá promovendo o império da lei no Brasil. Tomara que esse império da lei, ele funcione pra tudo, tá? Eu não sou solidário a quem invadiu o Congresso Nacional, nem o STF, nem o Planalto. Eu não sou solidário mesmo. Eu acho uma barbaridade o cara chutar um cavalo da Polícia Militar do Distrito Federal e caiu no chão. Então tinha lá uns caras de camisa amarela dizendo que é patriota, Deus, pátria e família, chutando um cavalo da PM. Aquilo ali, os caras fizeram... Tinha alguém dizendo lá que era patriota, Deus, pátria, família e liberdade, chutando um policial militar da Polícia de Brasília que caiu no chão. E tava sendo chutado, espancado pelos tais patriotas. Eu não posso ser solidário a isso. Quem é solidário a isso é um louco. Ah, mas tem que... Não tem que bater em policial, não tem que quebrar computador, não tem que fazer porra nenhuma disso. Tem que votar. A cada quatro anos eu posso tirar essa cambada e colocar outra cambada. E nós tiramos uma cambada já. Tiramos uma cambada. Tira uma cambada, bota... Tira, tira, tira. Até acertar. Um dia a gente vai acertar essa porra. É isso que a gente tem que defender, meu irmão. Agora eu vou apanhar, viu, irmão? Vou me chamar de comunista pra essa porra, viu? Porra, mas... Assim... Não consigo... Uma pessoa... Uma pessoa que parou e pensou um pouco tem dificuldade em defender o que aconteceu lá em Brasília, cara. Aquilo ali foi um absurdo. Mas a gente tava falando antes do STF que tem a ver com... Tomou a decisão, inclusive, de afastar o Ibanes, né? Que é o governador do DF. 70% dos votos, viu? Pois é. Eu achei... Pesado, né? E o Flávio Dino? O Flávio Dino não é o atual ministro da Justiça e Segurança? Caralho, não sei o quê. Cara, eu vi um áudio esses dias aí. Posso estar falando merda. Eu posso estar equivocado aqui. Mas eu queria entender. Cara, eu não sei o que aconteceu ali também, viu? Eu tenho conversado... Hoje eu conversei muito com os policiais militares de Brasília que estão muito chateados, sabe? A polícia de Brasília tá sendo culpada de toda aquela confusão, né? Cara, tem um vídeo aí que você vê o esforço dos policiais militares de Brasília pra prender os manifestantes dentro do Planalto. E você vê claramente um coronel do Exército Brasileiro claramente tentando impedir os policiais, sabe? É, mas é foda que a gente também tem um vídeo dos caras tirando foto, né? É, também. Tem um vídeo do policial militar de Brasília bebendo água de coco. E o pior de tudo, cara também com todo respeito ao André Torres ao ex-ministro da Justiça camarada, um cara que assume um cargo de secretário de segurança pública do DF no dia 1º de janeiro e entra de férias no dia 3 pra ver o pateta na Disney não é um cara muito correto, não. Com todo respeito a ele eu não tenho informações sobre a questão de honestidade dele pelo contrário eu sei que ele fez uma brilhante carreira na Polícia Federal brilhante cara muito respeitado mas eu convido você pra ser secretário de segurança pública de Brasília cheio de pica pra explodir manifestação Todo mundo sabia que ia ter um caô ali todo mundo sabia o cara tem que falar pra esposa e pra filha assim ó, esse ano não vai ter Disney não tá, esse ano o papai vai assumir até porque férias é depois do teu trabalho vencido não é isso? Ah, mas eu não gozei férias como ministro meu irmão perdeu as férias agora tu é secretário de segurança pública mas o Ibanez também autorizar que o secretário se ausente é uma fraqueza do Ibanez mas eu ouvi um vídeo do Ibanez esses dias um áudio do Ibanez conversando com o assessor e o assessor dizendo que a que os manifestantes saíram do setor militar urbano do quartel general do exército e eles estavam muito pacíficos tá e eu acho que esse áudio pode ter induzido o Ibanez ao erro tá inclusive a Polícia Militar de Brasília escoltou os manifestantes andando até a esplanada dos ministérios até a Praça dos Três Poderes né agora camarada eu não sei o que aconteceu ali eu só fico triste de pessoas que eu gosto que são minhas amigas que votaram em Bolsonaro como eu votei achar normal alguém encher um policial militar de porrada que caiu no chão e ser espancado com vara alguém achar normal chutar um cavalo assim como cagar em cima da mesa dos caras assim como eu tenho um amigo que no dia que o Roberto Jefferson efetua 55 disparos contra policiais federais eu tenho um amigo em rede social que falou assim é isso aí mesmo porra tá maluco calma aí então você quer matar uma policial federal que tava no plantão na delegacia de manhã e ela recebe uma ordem de autoridade constituída que é o STF ela vai efetuar uma prisão o Roberto Jefferson estava no crime porque ele estava portando armas que ele não tinha autorização e você acha que ele tem que ser recebido a bala é isso mesmo é isso mesmo então meu amigo é barbárie você tá em outro time eu não tô no teu time isso pra mim é barbárie Roberto Jefferson um vagabundo que já tava envolvido no mensalão que era a base aliada do governo Lula jamais poderia se misturar se misturar com o governo Bolsonaro jamais poderia ter espaço jamais um bolsonarista raiz poderia admirar aquela posição de atirar nos policiais federais que porra cara aquela policial não morreu por pouco o tiro passou na lateral dela acho que a Karen é o nome dela o outro policial era Marcelo o cara jogou granada o cara o cara mal aliás um cara que foi relator da lei anti-arma da lei de desarmamento então além de mal mentiroso sabe as pessoas esquecem Igor